Eu já lavei o meu carro, o dedo em som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa carta Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, bolar, até o soma e a carta Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, bolar, de hoje E vai rolado Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata menina, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata menina, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata menina, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata menina, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê